Eu matarei todos! Todos irão morrer! Oh droga! É o Brian! Droga! Não! Ai! Eu matarei e deixarei os dinossauros extintos novamente! Como assim, extintos? Eles são os únicos dinossauros! Você disse novamente? Sim, muito tempo atrás, outros dinossauros diferentes do que vocês foram extintos! E eles voltaram! Mais fortes! Mais valentes! Mas até mais medros! Mas enfim! Mas agora eu deixarei extintos novamente! Ah! 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 Eu preciso treinar mais minha risada! Tá! Idiota! E eu matarei! Pfff! Oh! Que fofinha! Eu vou dar razão! Não! 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 Agora é só deixar assim ó! Pfff! Ai! Ai! E agora É só deixar assim presinha Já vou te dar razão Não mexe com a minha Não mexe com a minha amiga Agora é minha Um bichinho de esquemação Meu Deus, eu preciso dar mais essa risada mesmo Mas enfim Vai explodir meu ouvido Droga Imagina que Não, eu quero desbloquear Eu não vacino Eu não vacino Eu não vacino a puxa 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 É só um enorme comparado com vocês! Eu preciso sair daqui! Eu preciso... Desculpe... O abudinho está ali... Eu preciso... Blu! Que blu! Sai daí, blu! Ah, blu! Peraí... O que? Não acredito! Uma velocidade estúpida como você! Nunca vai parar de... Eu nunca vou desistir! Você vai ter que parar de fazer isso! Eu não tenho medo! Sai daí, blu! Ah! Ah! Pfff! É... É isso! Matei ele! Não acredito! Você salvou o nosso espírito! Eu já estava preparando... Droga! Carreguei minha velha flucatômica à toa! Pfff! Você me provocou! Pfff! Eu estava de zoeira antes! Mas agora eu vou te matar! NÃO! O QUÊ? Cadê ela? Cadê? Oxi! Como assim? Ai meu Deus! Ah droga! Tô completamente! Você está selva! Vamos acertar ele! Ah! Seus filhos! Maldito! Certe que eu ia deixar barato! Isso! Ah! 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 Toma! 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 Ah! 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 Maldito! Eu vou matá-lo de uma vez! Tô! Ah! 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 Pssssst! Eu vou matá-la! Tš! Ah! 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 Toma! Um espinossauro fraco! Mas esse espinossauro é diferente, ele não tem rabo de peixe! Eu sou um téspero! É porque... Eu não sei como uma bactéria que me faz isso! Mas me faz mais forte que um T-Rex! Pff! Fica desse... Ai, a mamãe... Ai, meu Deus... Não interessa pra você! AAAAAA! Chate... Você nunca me vai ferrar! Pff! Pff! Nunca me vai ferrar! . . . Você morreu Eu não morri Descansa, descansa, amigão Amigão, amigão Ai, eu nunca deixarei Mas foi o primeiro amigo Não funcionou O nada me retirava O nada me retirava Eu estou governando esse lugar Esse lugar é todo meu Será que não? Vamos lá, amigão O que? Eu vou te matar Não interessa pra dor De cabeça Agora Seu maldito Eu matarei De uma vez Por todas Por todas Eu acabarei com todas Algo entrou Algo entrou Seu maldito Seu maldito vil Não Agir Vamos lá Acá Nããããããããããããããããã Join Acy Sai Sai daqui Sai daqui Sai daqui Seu maldito Que dor de barriga! Que dor de barriga! Que dor de barriga!